Seria um mundo ainda mais frio, e não, não me refiro a temperatura. Seria um mundo ainda menos empático, com ainda menos espírito de coletividade, com ainda menos união. É um mundo sem vida, é um mundo sem ar, é um mundo sem emoção. Além de entreter, de te dar um momento de paz, um momento de diversão, ela também educa, ela também faz você refletir sobre outros acontecimentos. A arte salva vidas, e ela é de suma importância na vida de qualquer ser humano. Viva a arte, viva a diversidade, viva o amor, viva a cultura. E aí galera, eu sou o Dinho, está no ar a nossa agenda cultural, a nossa última agenda do ano de 2018. E eu começo aqui depois das palavras de Guilherme Lobo, Marjorie Gerardi, Paloma Bernardi, e o queridíssimo também Sasquatch, sobre suas visões de um mundo sem arte, sem cultura, um mundo sem cor, sem vida, sem encontro de pessoas, um mundo realmente inimaginável. Obrigado por participar da nossa campanha Arte Sim, Cultura Sempre. E o ano é de 2018, que está se encerrando. Eu estou aqui no meu traje de malhação, porque depois da ceia de Natal, vamos aí exercitar um pouquinho para abrir espaço para o Réveillon. E encerrando nossas atividades de ano, eu quero convidar o Tom Miranda a deixar aí os seus destaques de 2018. Então Tom, diz para a gente quais são os seus destaques aí no ano de 2018. Oi Dinho, oi Bia, tudo bem? Olha, aceitei o convite para poder fazer a minha retrospectiva 2018. Bom, o primeiro destaque que eu quero dar é a preocupação em Léaie, do Itaú Cultural. Eles fizeram uma pesquisa tão delicada sobre a história desse primeiro bloco afro do Brasil, que nasceu ali na periferia de Salvador. Enfim, que é muito emocionante ver aquela exposição, aquela ocupação, de uma forma tão delicada e tão necessária ainda hoje, para a gente saber essas histórias. O segundo destaque que eu quero dar é para o musical Romeu e Julieta, ao som de Marisa Monte. Querido, se você não viu, perdeu. Porque o espetáculo bem feito. E não foi um espetáculo que enxotaram as músicas da Marisa ou do repertório dela num espetáculo. Não, foi muito bem pensado. Ele casou de uma forma tão harmoniosa com o texto de Shakespeare, que ficou uma adaptação muito linda. Já que eu falei de Marisa, não poderia deixar de falar do show dos tribalistas. 2018 marca esse evento histórico, né? Que foi o show dos tribalistas. Essa reunião tão frutífera de Marisa Monte, Carlinhos Brau e Arnaldo Antúlis. Depois de mais de 15 anos de terem lançado o primeiro CD, né? É, homônimo. Eles lançaram o ano passado o segundo CD, né? Essa segunda reunião deles. E esse ano vieram com essa primeira turnê, né? Celebrando essa amizade, né? Porque é isso que você vê no palco. Uma celebração da amizade. Eu tô muito orgulhoso de ver nos shows é a Madame Laila Garran e a sua roda. Esse ano, eu fui acho que um dos dois shows deles do lançamento desse DVD que o Neymato Grosso dirigiu e que, assim, Laila é de uma entrega no palco e os músicos, né? Os meninos que formam a roda, a banda, né? Chamada Roda. Também é de uma cumplicidade com ela que você sai do show, assim, transformado, né? Você não entra mesmo. Você entra uma pessoa e sai outra pessoa do show, né? Não tem como aquilo não te afetar. Não me deixe, fica triste. Não me deixe, eu não consigo. Nunca me abandone, fique aqui comigo. Não me deixe, não. Invadindo um pouquinho aqui o espaço do Tom eu quero fortalecer aí as suas indicações porque Laila Garran realmente vale o destaque. Eu estive no show de Laila Garran e a roda esse ano de 2018 e é espetacular. Eles realmente estão brilhando. E a Laila não simplesmente canta. A Laila se entrega no palco a cada nota, a cada entonação, a cada, sabe, palavra ditada em forma de música. Então, realmente, Tom, eu só tenho a reforçar essa belíssima, esse belíssimo destaque. Tá valendo. Obrigado, Tom. O meu próximo destaque é pra programação musical de algumas casas aqui em São Paulo. Então, meus parabéns, né, pra Estrela Galícia, Estação Rio Verde, ali na Vila Magdalena, o Teatro Porto Seguro, né, também eles fazem, nas terças, né, segundas e terças, geralmente a programação musical deles, muito rica, né, e diversa também. O Itaú Cultural, né, também com o Auditório Ibrapoera, que é também administrado por eles, eles também têm uma preocupação muito legal sobre o que colocar ali pro público, né, e o Sesc São Paulo, né, o Sesc que tem essa preocupação há muitos anos, né, e, por último, a Casa Natura Musical, que é a mais novinha deles todos, né, a Casa Natura tem, acho que, dois anos que tá aqui em São Paulo e chegaram chegando. Aí, pra, agora, pra encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que tem a ver com música, mas também não tem, mas que tá dentro. Bom, vocês vão entender. Primeiro, é uma coisa que me chamou muita atenção esse ano e que eu adorei acompanhar e acompanho, vou continuar acompanhando, é o canal no YouTube do Nando Reis. Você fica encantado com aquele canal dele. Primeiro porque, assim, é ele, né, e da forma dele, né, de ser. E é tão gostoso, parece que você tá dentro da sala dele conversando com ele. Outro, falando também sobre programa, mas aí na TV fechada, é o programa do Nelson Mota na Globo News. Meu, o Nelson Mota, só por ser Nelson Mota, vocês têm que assistir. Primeiro porque ele é uma enciclopédia musical, viva, que nós temos no nosso país, né. Ele teve contato com todo mundo, né, com todo mundo legal. e essas memórias que ele traz nesse programa novo que ele tá na Globo News são muito interessantes, são muito instigantes de assistir. Então, vale a pena procurar, ver se você perdeu algum episódio, ver aí como você conseguir assistir. Outro, que aí não tem a ver com música, mas por ser ele, é o Caetano Veloso. Caetano Veloso fez uma série de entrevistas pro canal Mídia Ninja, também aqui no YouTube, com várias personalidades, principalmente que tiveram destaque esse ano, de 2018. E é tão gostoso a conversa, como ele conduz, que é como se a gente estivesse perguntando pra aquela pessoa as dúvidas que a gente tem sobre aquele determinado assunto que está sendo abordado com ele. Então, é isso, gente. Vou encerrando por aqui a minha participação e desejando a todos um feliz 2019. Acompanhe o canal, todo o que o canal estiver fazendo, tanto os nossos programas, a nossa programação, quanto as produções que nós estaremos envolvidos em 2019. Tá bom? Um beijo pra todos e obrigado. Tchau, tchau. E é isso aí, então. Obrigado pelos seus destaques. Eu só tenho a reforçá-los, porque realmente são maravilhosos. E a nossa agenda dessa semana fica por aqui. eu agradeço a atenção de vocês durante toda a nossa programação, durante todo esse ano de 2018. E a agenda ela tira um período de férias durante o mês de janeiro, mas retornamos aqui com a agenda inédita em fevereiro. Durante o mês de janeiro nós traremos programas especiais de bastidores de espetáculos desse ano de 2018. Então não perca, confiram as quartas-feiras. E as quintas-feiras, durante o mês de janeiro, trazemos aí o nosso TBT com programas que escolhemos aí os melhores de 2018. Então, eu só tenho a desejar um feliz ano novo para todos. Acompanhe aqui o nosso canal. Felicidades, festas, alegrias, ótimos encontros em família e encerramos o nosso programa por aqui. Obrigado e eu deixo um recadinho aí para vocês especial da Bia Hamstiler. então galera, obrigado e até já. E aí, Dinho, a gente veio aqui para desejar para todo mundo um lindo final de ano e que seja um 2019 cheinho de arte e que a gente esteja cada vez mais junto pela arte, pela cultura, por tudo que há de bom que a gente pode fazer junto por aí. Muitos encontros bonitos e feliz ano novo para todo mundo. Vamos lá, Pico? Vamos lá. Música 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 Música